Salve Deus Bom Eu estou aqui com uma aula que foi dada Em 6 do 10 de 84 6 do 10 de 84 Fala sobre corrente mestra, sobre tapia Sobre a imagem do templo Cruzamento do templo Onde são abertos os pédicos Não cruzar os centros do templo sem abrir E tal, e falam, são de Agora tem uma coisa aqui que eu nem lembrava disso Tem duas folhas inteiras, inteirinhas De Frases De Tia Neiva Que eram ditas por ela Sobre a doutrina da humanidade Frases Conhecidas e outras Que é Não é muito divulgado Por exemplo, essa aqui Mestres, a nossa doutrina é a doutrina da vida Não a da morte Essa não é muito divulgada Então tem muitas aqui E eu vou dar uma lida nelas Todas para Que vocês Recordem alguma coisa Não façais aos outros aquilo que não gostareis Que fizessem a ti Ama teu próximo com a ti mesmo É perdoando que se é perdoado É dando que se recebe Mestres, a nossa doutrina é a doutrina da vida Não a da morte A fé que nega a ciência A fé que nega a ciência é tão inútil Como a ciência que nega a fé Era do amor e respeito Do homem que ama Com a mesma necessidade O anjo e o demônio Sabendo porém Distinguir as duas forças Isso foi o Pai Cetabranco que falou Se vos pedirem Dá-lhes ouro e dá-lhes prata Porém de vós Nenhum filho de cabelo De vossa cabeça Pois jamais alguém Poderá contaminar-se por vós Pai Cetabranco é também que disse Jaguário Não somos piedosos Porque conhecemos a vida Fora da matéria Para quem jurou uma Para quem jurou uma ciência Nada acontece sem uma razão Para quem jurou Uma ciência Nada acontece sem razão É o caso do juramento Feito no Vale do Amanhecer O homem precisa de amor para viver O amor de tolerância Para crescer Que é a lei Quer dar um passo à frente? Não deixe rastros O homem quando descobre a sua força Usa-a desatinadamente Porém passando a conhecê-la É prudente e precisa Essa é precisa O homem quando descobre a sua força Usa-a desatinadamente Porém passando a conhecer É prudente e impreciso Ver, ouvir, calar e sentir Pai Cetabranco é também A jornada é longa e requer paciência Sabemos que não conseguimos vencer sem grande esforço Filho, conheça a si mesmo Para viver a sua consciência E seguro ser feliz O trabalho incessante Por livrará das dores Essa faixa que atravessar no seu peito Da cura e do conhecimento Simboliza o Cristo Na sua caminhada Fronteira viva Na técnica da salvação Pai Cetabranco é também Então repetindo Essa faixa que atravessar no seu peito Da cura e do conhecimento Simboliza o Cristo na sua caminhada Fronteira vivida na técnica da salvação Pai Cetabranco Procura confortar os incompreendidos Mesmo que estejam contra você Seja prático E não se afaste das metas racionais Nem queira obter resultado do seu trabalho E sua caridade Procure amar a vida de todos os ângulos Tome o que lhe resta deste terceiro plano O mais agradável possível Procure prolongar a tua existência Aproveitando o melhor possível Sempre em fins respeitáveis Também te aneia Quem desconhece a luz do amanhecer Não se cure tampouco por a coisa alguma A fé em você mesmo Afirma a sua personalidade É outra frase bonita As leis físicas que nos chamam a razão São as mesmas que nos conduzem a Deus Pai Cetabranco Nunca vos entei de culpa Aceite-a nos seus caminhos cárnicos Sempre vos disse Que a dor não vem do céu E sim das vossas próprias falhas Essa também é famosa Nunca vos entei de culpa Aceite-as nos seus caminhos decárnicos Sempre vos disse que a dor não vem do céu E sim das vossas próprias falhas Sempre estamos à mercê do julgamento Daqueles que nos cercam Isso aí foi de Nestor Sempre estamos à mercê do julgamento Daqueles que nos cercam A razão que te guia É a mesma que te conduz Não somos suficientemente preparados Tudo que expomos terá que ser cuidadosamente analisado Por nós mesmos Não somos suficientemente preparados Tudo que expomos Terá que ser cuidadosamente analisado Por nós mesmos O pecado não existe Existe sim a reparação de nossos erros Também é de Nestor Ninguém pode aprender somente pelo êxito Somente pela felicidade A doença, no entanto Um veículo feliz Para um espírito endurecido Essa é interessante Ninguém pode aprender somente pelo êxito Somente pela felicidade A doutrina, no entanto Um veículo feliz para um espírito endurecido Ninguém pode aprender somente pelo êxito Somente pela felicidade A doença é, no entanto Um veículo feliz para um espírito endurecido Te adoro Se o homem se descuide de suas funções físicas Pode deteriorar o seu centro coronário Se o homem se descuide de suas funções físicas Pode deteriorar o seu centro coronário Temos obrigação com o nosso flexo físico Ele é o lar da nossa alma É, o lar da nossa alma Se não temos condições de multiplicar Vamos pelo menos somar Pai Cetabra Nosso conhecimento é a nossa disciplina Nós evitamos os cacos de vida existentes nos templos Pelo conhecimento e pela conduta doutrinária Quem falou isso foi fazinho na boa Nós evitamos cacos de vida existentes nos templos Pelo conhecimento e pela conduta doutrinária Fazinho na boa Mestre, arme-se contra você mesmo É outra coisa O nosso padrão vibratório é a nossa sentença O homem evolui Diminui os seus erros Eleva as suas virtudes Porém devagar Marcando seu sinal cada passo A evolução do homem É singela e pura Vamos pagar com amor O que destruíam com o sabermos da morte Essa é a famosa ideia Se fôssemos santos Pai Cetabra Nos daria uma rosa e não uma espada É, se fôssemos santos Pai Cetabra Nos daria uma rosa e não uma espada Somente a conduta moral doutrinária No teu sol anterior Poderá emitir todo o bem na luz deste amanhecer Então, dezenas de frases Que vêm muito a contar Da nossa docrina Muitas vezes Tchau